Olá, meus queridos amados, povo amado de Deus, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês, amém? Já estamos preparados para um culto de adoração ao nosso Deus, né? Um culto memorial. Por que memorial? Porque é um culto de santa ceia, aonde um dia o mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, um dia ele mesmo falou, quando ele estava dando a santa ceia para os apóstolos, né? Os apóstolos sentados ali naquela mesa, e Jesus Cristo assim, dando a santa ceia. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou, faça isso toda vez que vocês forem comer desse pão e beber desse vinho, faça isso em memória de mim, faça isso até que um dia eu venha. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou, né? Faça isso em memória de mim, faça isso toda vez que for comer desse pão e beber desse vinho, né? Faça isso em memória de mim. O pão representa o corpo do mestre, aquele corpo que estava sendo sacrificado na cruz do Calvário. O vinho se representa exatamente, né? O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que estava sendo derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue precioso, né? Era para nos perdoar, perdoar os nossos pecados, para pagar uma dívida. Uma dívida que exatamente não era do mestre, mas exatamente era sua e minha. Uma dívida que nós estávamos endividados com o inimigo das nossas almas. Então o mestre pagou o nosso preço. Pagou o nosso preço. Ele resgatou nós, resgatou nós com aquele sangue. Aquele sangue, ele morrendo na cruz do Calvário, derramando aquele sangue precioso e sacrificando o seu corpo. O corpo do mestre representa aquele pão na santa ceia, né? E o sangue, o vinho. Então aprenda isso você. O próprio mestre ele mesmo falou, faça isso em memória de mim até que eu venha. Então hoje, não perda. Vai ser inesquecível, vai ser forte demais. Hoje é um culto de adoração ao nosso Deus em santa ceia. Aprenda isso. Não se esqueça. Vamos todos hoje memoriar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Graças e paz.